Se você tá com dificuldade de emagrecer, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar onde tá o maior sabotador do seu emagrecimento Eu explico isso aqui pras minhas pacientes, mas hoje eu vou explicar pra você de graça Eu literalmente vou desenhar pra você, pra você entender que o que você faz no final de semana pode comprometer todo o esforço que você fez ao longo da semana Na primeira consulta eu sempre mostro esse quadro aqui pras minhas pacientes Explico tudinho pra que elas entendam o impacto que o final de semana pode ter no resultado do emagrecimento ou até mesmo na questão estética, por quê? Porque muita gente subestima as calorias que consome nos finais de semana E aí o que eu mais vejo é pessoas que fazem dieta de segunda a sexta Mas aí que chega no final de semana acaba comendo um pouquinho mais do que deveria E os resultados não melhoram e a pessoa não sabe onde tá errando Mas eu vou te explicar agora onde você está errando Eu vou te mostrar aqui só um exemplo de calorias pra você entender como que isso funciona na prática Vamos supor que você tá num processo de emagrecimento e que eu prescreva pra você uma dieta com 1400 calorias Então temos aqui ó café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta Somando todas essas refeições você estará consumindo 1400 calorias Ou seja, de segunda a sexta, 5 dias vezes 1400 calorias Você consumiu 7000 calorias nesses 5 dias Vamos supor que você tá no foco e você não quer sair da dieta Então no sábado você acorda, mantém aqui as suas refeições Só que aí você decide comer uma fatia de bolo, um pedaço de pudim, um docinho Só que você não imagina que alguns desses alimentos chegam a ter 400, 500 calorias Aí à tarde você mantém o seu lanche e à noite você come aqui ó, duas fatias de pizza Mas você sabia que cada fatia dessa tem 500 calorias? A gente ainda tem aqui uma taça de vinho Uma taça tem uma média de 200 calorias Então se você consome duas, por exemplo, você já tá ingerindo 400 calorias a mais Ou seja, no sábado era pra você ter consumido 1400 calorias também Mas você entende que mesmo saindo pouco da dieta Você somou aqui quase 1500 calorias a mais Era pra você ter consumido 1400, você pulou pra 2900 calorias Domingo você acordou com a consciência pesada Manteve a dieta bonitinha o dia todo Só que à noite você resolveu ir ao cinema com seu namorado, com seu marido E você nem imagina que um baldão desse de pipoca tem mil calorias Se descontabilizando aqui junto com o refrigerante Ou seja, no domingo você manteve a dieta E você deveria ter consumido 1400 calorias Porém, só isso aqui já somou mais mil calorias no seu dia Então vamos entender o que aconteceu aqui De segunda a sexta você consumiu 1400 calorias No sábado você consumiu 2900 calorias No domingo você consumiu 2400 calorias Somando tudo isso aqui A gente tem um valor total de 12.300 calorias na semana em 7 dias Quando a gente pega 12.300 e divide pelos 7 dias da semana É como se você tivesse ingerido por dia 1800 calorias Então, avaliando isso aqui Pensando que você deveria consumir 1400 calorias de domingo a domingo E mesmo saindo pouco da dieta Ainda assim você consumiu 1800 calorias por dia Me explica que dia da semana você fez dieta Nenhum, né? A primeira coisa que você precisa saber É que pouco importa se você faz dieta de segunda a sexta Porque as calorias elas não se comportam dessa forma no nosso organismo Então, se o seu corpo vai acumular gordura Ou se você vai emagrecer Depende da quantidade de calorias que você armazenou Num determinado período de tempo Eu até fiz uma conta aqui pra te provar Nesse exemplo que eu dei Era pra você tá consumindo 1400 calorias por dia E ao final de uma semana Você deveria consumir 9.800 calorias Mas, mesmo que você saia pouco da dieta Ao invés de consumir 9.800 calorias na semana Você consumiu 12.300 calorias Isso em uma semana Agora, você imagina o impacto disso no longo prazo Imagina todo mês você acumulando aqui Quase 3.000 calorias a mais Imagina o impacto disso num mês, num ano E calma, porque eu ainda trouxe outro exemplo pra você Aqui a gente tem um exemplo daquela pessoa que chuta o balde no final de semana Então, olha só A pessoa come o que quer, na hora que quer Nem lembra que existe dieta Então, no sábado é como se a pessoa consumisse 4.000 calorias No domingo é como se a pessoa consumisse 5.000 calorias Quando a gente soma todas essas calorias 1.400 calorias de segunda a sexta Mais 4.000 calorias no sábado Mais 5.000 calorias no domingo E a gente divide isso aqui pelos 7 dias da semana É como se você estivesse consumindo 2.300 calorias por dia Sendo que era pra estar consumindo 1.400 para emagrecer Você entende onde você pode estar errando? Você entendeu que nesse exemplo da pessoa que chuta o balde no final de semana Quando a gente soma todas as calorias que ela consumiu na semana E no final de semana a gente divide pelos 7 dias Você percebeu que essa pessoa está consumindo o dobro de calorias Do que de fato ela precisa? E aí a pessoa fica ali se matando, se esgoelando Se esforçando durante a semana Muitas vezes até passando fome Abrindo mão de comer o que gosta E aí chega no final do mês Ao longo de dois meses A pessoa não consegue entender Como que ela engordou 2, 3, 4 quilos E aí você deve estar se perguntando Ai Nutri, vai dizer que você não sai da dieta nem um dia Nem aos finais de semana Muito pelo contrário Eu saio da dieta assim inclusive durante a semana A diferença é que eu sei E eu explico isso para as minhas pacientes A fazer trocas inteligentes E a compensar as calorias de forma inteligente Para que o seu corpo não fique desnutrido Mas que também não tenha calorias em excesso Para que isso não comprometa o seu resultado Obrigado Obrigado Obrigada.